Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro O Sorriso da Iana, do Gustavo Ávila. Eu acho que esse aqui é o melhor exemplo de como que um livro, mesmo sendo pequeno, consegue ser incrivelmente grande, incrivelmente bem trabalhado e também muito complexo. Antes do primeiro capítulo, tem como se fosse um epílogo que ele se passa 24 anos antes do livro começar. Um garoto de 8 anos, ele vê os dois pais dele sendo mortos na frente deles, tipo, ficam duas cadeiras aqui, que são os dos dois pais, e o menino na frente, e fica um cara que tortura o pai dele, arranca a língua dele e depois dá um tiro na cabeça da mãe. E o garoto, ele fica olhando pra isso. Ele vê toda essa brutalidade e depois disso ele é jogado no orfanato e, enfim, a vida dele segue. E no primeiro capítulo já passaram 24 anos e acontece exatamente a mesma coisa. Um outro casal é assassinado em frente a uma criança, que é a filha deles, de 8 anos. E a história central desse livro é focada em 3 pessoas, que são o David, que é a criança de 8 anos que viu os pais morrer e que hoje em dia ele é um psicopata. Também tem o William, que é um grande psicólogo, que ele é super estudado e, meu Deus, ele fez um trabalho maravilhoso no mundo venera ele. E o terceiro personagem é o Arthur, que ele é o detetive que tá investigando o serial killer, que no caso é o David. O David, ele tem uma curiosidade em saber se ele é uma pessoa má e se ele é um psicopata. Porque ele nasceu ruim, ou se ele ter visto os pais dele morrer na frente dele causou essa coisa e causou ele ficar uma pessoa ruim. Isso tem todo um contexto sociológico que as pessoas debatem se realmente a pessoa nasce ruim ou se a socialidade torna a pessoa ruim. E também tem a coisa do os fins justificam os meios, e que é muito bem tratado ao longo desse livro. O plano do David é matar 5 casais em frente a 5 filhos de 8 anos, da mesma forma pra justamente saber se essas 5 crianças vão se tornar ruins no futuro ou se elas vão continuar a vida que segue tipo, bem assim da vida. E a pessoa que realmente vai estudar essas crianças é o William, que é o psicólogo que eu já falei lá no começo do vídeo. Tem vários momentos que o William ele fica se questionando se realmente isso é certo, se é errado, se realmente ele não pode entregar o cara pra polícia, enfim. Ele fica tendo umas loucuras lá que ele fica pensando. E esses 3 personagens, eles não são só diferentes no sentido da história, mas também da personalidade. E isso é uma coisa incrível que o autor conseguiu criar porque eles são completamente diferentes e também são completamente diferentes do normal, de pessoas como eu e você. O David é um psicopata, ponto. Isso já torna ele uma pessoa muito bizarra. Mas além disso, ele também tem conhecimentos muito bizarros, assim, gostos muito peculiais. O William, ele é uma pessoa bastante egoísta e ele tem um passado muito curioso. E o Arthur, ele é a pessoa mais peculiar desse livro porque ele tem uma síndrome que faz com que ele não entenda as piadas, tipo, ele não entende ironia. Eu acho que essa é a melhor parte do livro no sentido cômico porque ele não entender a piada torna a piada mais engraçada ainda. E eu acho que a parte mais curiosa desse livro, assim, o que mais me chamou atenção e o que mais me intrigou é que ele é um livro muito pesado em todos os sentidos. É muito bem descrito, assim, do começo ao fim, as cenas são muito bem descritas, principalmente as cenas ruins. Deu uma incomodada. Tem umas partes ali, cenas de tortura, que realmente eu ficava me sentindo aquela pessoa. E essa daí nem é a melhor parte pra mim do livro porque além dele ser muito bem descrito, ele mostra basicamente a realidade. Então ele vai mostrar os bandidos e as pessoas ruins conseguindo o que eles querem, vai mostrar a polícia não conseguindo salvar o mundo. Eu sinceramente não recomendo esse livro para pessoas que têm tendências de depressão, pessoas que têm síndrome do pânico ou pessoas que realmente são muito pessimistas. O livro vai te abalar, vai te deixar muito mal e você vai ficar desacreditado no mundo. Então assim, já passa longe desse livro. Do começo ao fim, o Arthur fala eu vou fazer e a polícia não consegue impedir o cara. Então assim, realmente chega a dar um pouco de medo, mas é um medo que ao mesmo tempo você sabe que é ficcional, mas tu fica com medo porque vai que isso está acontecendo no mundo real e... né? Meio que a gente se sente um pouco impotente, assim como o Arthur se sente impotente, porque ele não consegue proteger a sociedade. E basicamente esse é o dever dele. E esses complexos que cada um desses personagens vão tendo é uma coisa muito legal. E o plano do David, ele é muito bem arquitetado e muito bem explicado e em alguns pontos ali até que ficam em aberto, que é pra justamente a gente criar uma exteriores muito louca. Os cinco casais que o David escolhe pra matar, eles são totalmente diferentes entre si, que é justamente pra ele ter várias variáveis e pra ver realmente se até a classificação da pessoa, o dinheiro dela, a orientação sexual, ou enfim, do lugar que ela vive, vai interferir nisso, se o filho vai ser bom ou ruim. Também tem todo um debate ao longo do livro falando sobre isso, e falando sobre desigualdade social, desigualdade de gênero, enfim. Eu acredito que os grandes autores, eles na verdade são como o Gustavo, que conseguem pegar uma história que é de ficção, uma história que é totalmente inventada, só que conseguem te ensinar coisas, conseguem te passar coisas pra vida, não só te mostrar uma história bonitinha, ou nesse caso, uma história bizarra, mas também querer te mostrar o como que a vida é, e te ensinar coisas, e te fazer principalmente pensar. A principal coisa debatida nesse livro é se o final justifica o que fizeram no meio. Então, será que realmente essa pesquisa que eles querem fazer justifica o fato de você matar dez pessoas inocentes, deixar cinco delas totalmente surtadas e malucas? É realmente um desses livros que você vai ler muito rápido, e que você vai ficar se questionando da vida, e se questionando do como que o ser humano é uma pessoa egoísta, e o como que nós todos somos bizarros, e até nós mesmos somos um pouco de cada um desses personagens que tá aqui dentro. E enfim, é um livro muito legal, eu adorei muito, e eu tô muito curioso pra saber mais coisas desse homem, porque a escrita dele é maravilhosa, e enfim, eu adorei muito esse livro, e se você já leu esse livro, me deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, se você gostou, se você não gostou, o que você acha desse final do livro, porque realmente é muito perturbador. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!